Fala, galera! Eu sou o Mauri Nunes, fundador da A10 Academy, e hoje eu vou bater um papo com João Pedro Coelho, mais conhecido como JP12, que tá lá fazendo intercâmbio esportivo na Espanha. Chega aí, João! Oi, oi! Beleza? E aí? Aí já tá de noite, né? Já, já. São 7h40. Aqui demora pra escurecer um pouco, mas já tá escuro. Beleza. João, queria primeiro começar com esse bate-papo com você, perguntando, né, obviamente que eu já sei, mas assim, de onde você é no Brasil, quantos anos você tem, e exatamente aonde você tá? Pode ser? Pode ser. Eu sou do interior de São Paulo, Taubaté, eu tenho 20 anos, e atualmente tô em Almunhancar, que é perto de Málaga, na Espanha. Na Espanha. E antes de ir pra Espanha, você ainda teve uma experiência nos Estados Unidos, foi isso? Tive, tive, numa universidade nos Estados Unidos, em Arkansas. E aí você fez um ano de universidade lá nos Estados Unidos, em Arkansas, decidi ir pra Espanha. A gente vai falar um pouco desse intercâmbio da Espanha, eu sei que você vai ter um jogo aí, em breve, contra o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, isso. Mas eu queria que você contasse um pouco, pra quem tá no Brasil e quer saber mais do intercâmbio da Espanha, as suas principais dificuldades, obstáculos, tudo, a verdade, a sua expectativa, a realidade, qual era a sua expectativa antes de ir, e qual foi a sua realidade quando você chegou, você pensava que era maior, melhor, enfim, que ia ser mais difícil, mais fácil, que a língua, que a adaptação, enfim. Vamos começar do começo aqui, eu queria saber primeiro, por que você decidiu de ir pra Espanha? Por que você falou assim, Amor, e agora eu quero sair daqui dos Estados Unidos, quero ter uma experiência no intercâmbio esportivo pra Espanha? Na verdade, eu tava numa junior college, ou community college nos Estados Unidos, e eu cheguei a completar os dois anos, que elas só fazem dois anos, aí depois você tem que passar pra uma outra, pra completar quatro anos, ou mais três anos, sei lá, dependendo do curso, no meu caso, seriam mais dois anos. E aí, em vez de passar pra outra faculdade, por causa da pandemia e tudo mais, tava meio difícil, a gente, eu, junto com a minha família, a gente surgiu essa oportunidade de vir pra Espanha, a gente, como é só futebol, é isso que eu gosto, a gente veio pra cá. E aí, talvez, quem sabe, eu volte lá pra terminar os outros dois anos, né? Sim, o teu foco principal é o futebol, você quer jogar futebol, fez dois anos nos Estados Unidos, pegou o seu EA, chegou a pegar o seu Associates Degree. É, tô pra receber ainda, por causa da pandemia, o correio não tava funcionando, mas já, tipo, já terminei, já tô, tá pronto já. Então, caso você queira terminar a faculdade, você tem mais dois anos. Aí, durante as suas férias no Brasil, você decidiu, ah, bom, agora eu quero ir pra Espanha, quero aprimorar meu futebol, quero ter uma experiência de jogar futebol no nível mais alto possível e decidir ir pra Espanha, foi isso? Isso, isso, isso. Beleza, aí, vamos pra aquela expectativa realidade. Qual era a sua expectativa antes de ir pra Espanha e qual foi a sua realidade quando você chegou aí? Ah, eu não tava criando tanta expectativa, eu tava mais pé no chão, falava, vou chegar lá, vou descobrir, mas eu imaginava que ia ser normal mesmo. Ia ter treino de manhã, à tarde ia ter aula de espanhol, que eu tô tendo, e ia ter bastante tempo livre, porque eu não ia precisar ficar fazendo atividade, que nem os Estados Unidos, de ter tarefa, de ter que tirar nota, fazer prova, que eu ia ficar bem tranquilo, que ia treinar todo dia e fazer alguns jogos. Mas aí, pô, agora a gente vai fazer um jogo contra o PSG, isso eu não tava esperando, né? Contra o PSG, contra o Paris Saint-Germain, né? É, contra a base Paris Saint-Germain. Não sei se é o Sub-17 ou o Sub-19, mas vai ser contra o Paris Saint-Germain, então tanto faz. Lá na França ainda, a gente vai pra lá. E vocês vão como? De trem, de ônibus, de avião? De ônibus, até onde eu sei, é de ônibus. Vou pegar acho que 20 horas de ônibus, mas vale a pena. Na Europa você vai ver uma paisagem maravilhosa, se eu já viajei muito por aí também, você vai curtir pra caramba. Assim, o que eu queria entender também é em relação aos treinos, ao nível técnico que você encontrou aí. Como é que você enxerga esse nível técnico aí? Era melhor do que você esperava? Tem muito jogador bom? Ou é abaixo do que você esperava? Ah, eu acho que era o que eu esperava mesmo. E eu comecei, eu cheguei aqui, comecei na equipe Sub-21, fiz três jogos pelo Sub-21, e agora já estou treinando no Sub-23. Então é um nível a mais aqui no Sub-23. O nível técnico eu acho que é o que eu esperava, é um nível técnico alto. Tem muito bom jogador aqui, vários brasileiros, é bem legal. Tem pessoas de outros países também? Ah, do mundo inteiro aqui. Do mundo inteiro, né? Eu nem sei direito do tanto lugar. Então aí tem a, assim, só para a gente colocar a pirâmide aí, tem o profissional, aí tem o time A, como é que é? São dois profissionais, que é o Amuniancar e o Málaga City, que é o principal, o sênior que fala. É tipo o A e B, né? O time principal e o segundo time, mais ou menos. É, eu não sei como, por exemplo, um é melhor que o outro, não sei se tem isso, os dois são sérios, os dois são principais, os dois são fortes, e disputam as divisões aqui da Espanha, um, acho que disputa a quinta, sexta, não sei direito. São várias divisões. São as divisões que já são consideradas semiprofissionais aí, né? Acho que sim, é. Aí depois tem duas equipes, o Sub-23, que também é o Amuniancar B, que é o Sub-23, e o Málaga City B, que é o Málaga City Sub-23. E aí, recentemente, criou-se essa Sub-21, que é o Málaga City Sub-21. Então, acho que são cinco equipes. E ainda tem Sub-19, Sub-17? Ah, e tem Sub-19, Sub-18, Sub-17, mas eles ficam em outra cidade, em Estepona. Em relação à infraestrutura aí de hotel, que eu tô vendo que você tá no seu quarto, você mora num hotel, né? Aham, tô no quarto de hotel aqui, eu divido o quarto com outro brasileiro, e o quarto é bem tranquilo, desse tamanhinho aqui, eu acho perfeito, assim, pra só ficar no hotel mesmo, não precisava de um resort, o pessoal que tem no Sub-19, Sub-18, eles tem um resort lá, mas aqui já tá o suficiente. Entendi. Então é separado, o Sub-19 fica em outra cidade, Sub-19, Sub-18, Sub-17 fica em outra cidade, e vocês que já são meio que o profissional, Sub-21, Sub-23 e profissional, já ficam separados aí nessa cidade, né? Sim, sim. E é um hotel, você diria assim, o quê? Três estrelas? É confortável? Acho que são considerados duas estrelas. Duas estrelas, mas duas estrelas na Europa é bom, né? Sim, tem tudo. E em relação à cidade, como é que é a cidade aí que você mora? É boa? Tem praia? Tem o quê pra fazer aí? Tem, o hotel é, sei lá, cinco minutos da praia, ali na frente da praia, e a cidade inteira é praia, cidade praiana, então é facinho estar na praia, perto do restaurante do clube, a gente come também, na frente da praia, eu não sei quantos habitantes tem, já me falaram, mas eu esqueci agora. É uma cidade que tem muita gente jovem. Olha, tem bastante jovem, mas aqui tem bastante turismo, então são, e na Europa a idade é, a média de idade é maior, então tem bastante turista mais idoso, mais adulto. Eu escuto eles falando outras línguas, então eu sei que são turismo, às vezes estão em grupo, mas tem bastante jovem também. E em relação aos seus principais obstáculos aí, o que você tá achando, ou achou, pelo menos no início, que foi mais difícil pra sua adaptação aí na Espanha? Ah, eu não sei dizer uma coisa mais difícil, assim, os treinos são pesados, mas a gente aguenta, corre, faz tudo. Treina de manhã, né? É, treino de manhã, sempre tem algum treino de manhã. É campo de grama ou grama sintético? Tem de tudo, tem dos dois. E às vezes dá uma variada, às vezes treina no sintético, às vezes treina na grama. A maioria das vezes é no sintético, é. Entendi. Então vários. E vocês jogam também, os jogos também, a maioria é no sintético? Todos que eu fiz até agora foram no sintético, mas, por exemplo, a equipe tem o estádio da cidade, a equipe principal joga no estádio, lá é grama. Entendi. Mas o nosso foi artificial. E você recebeu todo esse kit aí que você tá, de uniforme, camisa, treino, eles dão tudo pra vocês, e é tudo da Nike, né? É, eu recebi duas camisas dessa, dois shorts de treinar, e um short que também é de treino, que é com bolso, é uma calça, acho que uma ou duas calças, acho que três blusas, mais um corta-vento, ganha bastante coisa. Você ganha tudo isso, é um kit pra você, todo da Nike, com o símbolo, né, do UFC Malaga City, e você usa isso aí no dia a dia, né, pra treino, pra ir pras aulas. Então como é que é a sua rotina aí? Vamos recapitular. Você treina, acorda, toma café, vai pro treino. É, É que às vezes vai ver o horário dos treinos, eles mandam no grupo, mandam o horário da toda semana. Mas normalmente é de manhã, né? Sim, sim, o mais tarde que tem é igual hoje, hoje foi 11h30 que começou o treino, aí foi até uma hora da tarde, e aí depois eu já almoçava, mas... Toma café de manhã no hotel? Sim, às vezes vai, o treino é às nove, a gente toma o café às oito, e vai lá pra treinar. Entendi, aí depois do treino almoça? Almoça, aí tem, são três dias que eu tenho aula de espanhol, segunda, terça e quarta, aí à tarde eu tenho a aula de espanhol, quinta igual hoje, sexta eu fico tranquilo, não tenho mais nada durante o dia. E você consegue aprender rápido aí o espanhol? Ah, por já ter, por português já ser muito parecido, já ter aprendido um pouco no Brasil, dá, dá pra entender bem. Na rua, assim, quando você ouve as pessoas falando, é mais complicado, porque eles falam rápido, falam um monte de coisa, mas acho que eu não tive nenhum problema de, nossa, tô entendendo nada do que você tá falando, tô entendendo chamar alguém pra ajudar, nada, nada, e nas aulas, e no bem também, dá pra entender tudo, o professor fala devagar. E o legal é que você já falava inglês, porque você ficou dois anos nos Estados Unidos, então o teu inglês já é fluente, você tá aprimorando aí, já já vai tá fluente no espanhol, então, em breve você vai tá com três idiomas fluentes, né, com 20 anos de idade. Sim, essa é a meta, o inglês já tem o fluente faz um tempo, e agora ficar fluente, fluente mesmo em espanhol. São quantas horas de inglês, de espanhol, no seu caso aí à tarde, se você faz de aula? Duas horas por dia, por segunda, segunda, terça e quarta. E aí entre uma aula e outra, você pode dar uma descansada, pode ficar na internet, pode resolver tuas coisas? Como assim? Durante a aula mesmo, durante as duas aulas. Depois ou antes da aula, seu tempo livre aí, você pode ir na praia com os meninos, você pode estar livre, né? Pode fazer o que quiser, sim. Vocês têm liberdade? Sim, tem liberdade, só acho que não pode treinar no campo, por exemplo, porque o campo, outras pessoas usam também, acho que é da cidade, por exemplo. Aí não pode ir no campo fazer outro treino, mas na academia pode, por exemplo. Vocês podem fazer academia, tem academia, inclusive academia é top? Top, top. Tipo, ela é um espaço pequeno, mas tem os aparelhos todos. Só que o ruim, ela é da cidade também, então a gente tem um horário específico que a gente pode usar, né? Entendi, tem que ir nesse horário. Sim, senão lota o pessoal do clube, o pessoal da cidade. Mas pode ir todo dia? Pode ir todo dia. E em relação à alimentação, como é que é a alimentação aí na Espanha? Porque nos Estados Unidos, você viu, vivenciou isso lá, você sabe que é muito diferente da brasileira, né? Principalmente quando você estava lá em Arkansas, devia ser muito diferente do que você comia no Brasil, né? Sim, lá era bem diferente. Aqui, eu nunca cheguei a comer um bife que a gente come no Brasil, mas, por exemplo, no restaurante do clube, você tem a, você pega a salada, então você vai lá pegar o que você quiser, pegar um pão, tem até iogurte, e o prato principal, o garçom, o dono, o garçom de lá, é só um cara lá, ele que traz na mesa para todo mundo, que é sempre uma proteína e um carboidrato. Hoje foi, ó, já esqueci que eu jantei já. Macarrão e frango, por exemplo. Tem, tem, macarrão e frango, no almoço foi macarrão com atum, por exemplo. Ou pode ser peixe também, ou frango, ou carne, sempre uma proteína e um carboidrato. Então, até a alimentação aí é balanceada, é regrada. Sim, sim, deve ser alguma coisa que eles foram pensados. A única coisa que me irrita um pouco é que sempre vem com algum molhinho. E você não gosta de molho? Até gosto, mas todo dia, toda refeição tem um molho, acho que às vezes não se precisava, podia evitar. Mas a alimentação da Espanha, você acha que é melhor do que a dos Estados Unidos, por exemplo? Ah, é mais parecida com a do Brasil. É mais parecida, né? O do Brasil, para mim, é melhor. E aí, eu já vi que vocês, pelo menos no Instagram aí, teve jogo contra o Real Madrid, o time da base, teve jogo contra o Atlético de Madrid, vocês jogam contra todas as academies aí da Espanha, né? Sim, esses jogos, infelizmente, foram antes de eu vir, então não pude ir, mas agora eu voto o PSG, então eu estou feliz. Eu não sei como que eles organizam. Eles vão atrás, tem os contatos deles e eles vão organizando. Contra o Barcelona, acho que foi o mais recente que teve os times grandes, times conhecidos. Mas geralmente joga contra todas as academies que tem aí, né? Na Espanha, times da base, vai jogando contra todo mundo, né? Jogaram contra o Cádiz, que é o time da primeira divisão. Tem um jogador hoje que está, que é do time principal, ele está fazendo teste no Granada, eles jogaram contra o Granada. Hoje está tendo amistoso do Amuniancar, o Sub-23, que é o outro Sub-23, eles estão fazendo amistoso contra a equipe, acho que de terceira, de quarta divisão. Eu conto o Barcelona, teve, agora com o Paris Saint-Germain. eles conversaram com o Benfica também, eles foram para lá, mas não sei o que deu nisso aí. Eu só ouvi dizer que o Benfica ele é muito bem estruturado, que é um nível muito maior do que o nosso, por exemplo, que aí não sei se ia compensar ter um amistoso, mas teve uma excursãozinha para lá. Mas e o que você mais sente de diferença desse projeto de intercâmbio esportivo para a Espanha, que para quem ainda não sabe, vou fazer um parênteses aqui, é um intercâmbio esportivo de um ano, onde os jovens podem ir para lá, como a gente já falou aqui, seja no profissional, seja o Sub-23, Sub-21, Sub-19, para ficar esse um ano, aprender o idioma, principalmente, você pode escolher espanhol ou inglês, e treinar, treinar no seu nível máximo, fazer esses jogos, alguns jogam o campeonato, e a ideia desse projeto em si, é que atletas tenham oportunidade de chegar no nível cada vez mais alto. A gente já teve atleta aí que foi para times das divisões acima, a gente já teve atletas que foram daí para outros times, então a ideia desse intercâmbio é justamente essa, esse intercâmbio para a Espanha, é para quem quer estudar um pouquinho menos, tem o futebol como prioridade, mas vai aprender o idioma, o idioma, então principalmente, assim, para os pais que geralmente veem nossos vídeos e questionam, a gente sempre fala que é intercâmbio esportivo, porque não é simplesmente jogar futebol, você também tem que estudar, então é basicamente o que a gente está conversando aqui com o João, está lá na Espanha, lá em Málaga, na cidade ali vizinha de Almunieca e está curtindo para caramba, João, eu queria que você me dissesse assim, em poucas palavras, o que você mais gostou desse intercâmbio? É difícil falar uma coisa só, sei lá, eu gosto de tudo, a cidade em si não choveu nenhum dia, é sol todo dia, é praia, vocês vão na praia? De folga assim, vocês vão para a praia? Ah, eu não vou todos os dias, porque você chega do treino cansado, aí você ir lá na praia e ficar molhado, você vai ficar mais cansado ainda, aí eu prefiro só ficar no hotel cansado, descansando, mas já fui, já fui algumas vezes, aquelas praias de pedra, também não é de areia. Então a cidade você está curtindo, o de treinos você está curtindo? Sim, sim, são muito bons, os treinadores são todos bons também. Você está evoluindo, você sente que o seu futebol está evoluindo? Você chegou aí, de repente é um nível e você está conseguindo evoluir o seu nível de futebol? Sim, sim, com certeza. Idioma, o seu espanhol está evoluindo? Tá, 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 tá melhorando, tá perfeiçoando ele. Não, legal, a ideia é justamente você dizer assim, o que você não gostou do intercâmbio, você já falou que o molho da comida, talvez você fizesse diferente, algo a mais, o que você diria assim, para quem está no Brasil e quer saber mais sobre esse intercâmbio, fala assim, olha, tem que se preparar para a saudade dos pais, dos amigos, é diferente, o que você diria para alguém que está no Brasil, pensando se vai para a Espanha ou não? A saudade é difícil, uma coisa que é assim, a necessidade é pequena, então a gente anda para todo canto, então às vezes para ir para o treino demora uns 20 minutinhos, mas você costuma, alguém pode ficar irritado, você tem que ficar andando 20 minutos todo dia, mas eu acho bem tranquilo, eu não sei muitas coisas ruins, eu gosto bastante aqui. E uma curiosidade também que eu já ouvi falar, mas queria saber de você, pessoal tem vida social aí, pode sair no final de semana, sexta-noite, sábado à noite, tem coisa para fazer, tem restaurante, tem bar, tem boate, como é que é isso? Sobre festa, eu não sei se pode pelo clube, mas tem, tem pela cidade, acho que eles são bem tranquilos com isso, não vim dar problema com ninguém aqui, até enquanto, desde que eu cheguei, pessoal, tem vários restaurantes, tem um restaurante que tem que uma dona é brasileira, a gente come lá, ela é uma das melhores batatas fritas que eu comi na minha vida, é lá. Restaurante brasileiro que tem aí? Não é considerado brasileiro, mas a dona é brasileira, então ela faz as comidinhas lá, é bom. Bom, bom. Então, a tua ideia, assim, teu objetivo com esse intercâmbio, era aprimorar teu espanhol, melhorar o seu nível de futebol, aprender mais culturamente, o que mais? Eu acho que é, ter uma experiência no país da Europa, aprender essa cultura espanhola que você falou, ficar fluente mesmo em espanhol, melhorar o futebol, vai nisso. E o que eu acho legal, quando você mencionou aí a questão do Paris Saint-Germain, que vocês vão conhecer Paris, pior das espanhórias, vocês vão lá jogar, independente de ganhar ou perder, mas vocês vão conhecer um novo país, uma nova cidade, talvez, eu não sei se eles conseguem encaixar um jogo lá do PSG, do profissional, eles já chegaram a mencionar isso? Sobre o jogo do PSG, já falo primeiro disso, eu acho que ele vai ter jogo da Tiempo, só que é fora de casa, então, infelizmente, não vai dar, mas acho que se tiver esse jogo, eu tenho quase certeza, e eles iam colocar a gente nesse jogo. Você já foi a algum jogo aí, na Espanha, profissional? Não, a gente já pensou em ir, o jogo do Málaga, o time de Málaga, ele joga a segunda divisão, atualmente, já foi da primeira, anos aí, mas, atualmente, está na segunda, a gente já viu o jogo lá, mas ainda nada. Tem a cidade que é perto também, que é Granada, Granada está na primeira divisão, eu sei que vai ter jogo contra o Real Madrid, daqui umas três semanas, quatro semanas, já estou de ouro já, quem sabe? É, porque, ano passado, eu sei que os meninos foram, que estavam aí fazendo esse intercâmbio, eles foram, assistiram, justamente, Granada e Real Madrid, que era mais perto aí, e eu acho que Barcelona e Granada também, eles foram no estádio assistir. Sim. Então, é legal, porque você, além disso, você tem essa experiência, né, de conhecer estádios na Europa, conhecer, assistir jogos profissionais, chegar no nível máximo de futebol, tem algum atleta aí que você acha que tem chance de chegar, assim, mais alto, que joga muito bem, poderia, de repente, profissional aí, para um time maior? Ah, tem vários atletas que jogam em alto nível, tem um ótimo preparo físico, só, a única coisa que eu não sei direito, é, às vezes, da idade, a idade, às vezes, pode atrapalhar dele, tipo, já ir direto, por exemplo, passar, igual esse menino que foi treinar no Granada, eu acho que tem 18 anos, não sei direito, mas, para você, vamos dizer, terceira divisão, segunda divisão, tem vários jogadores bons aqui, e alguns jogadores já estão faz tempo no clube também, e já faz parte do projeto daqui, eles conseguem ficar aqui, são muito bons. Legal. Alguma coisa mais que você queria falar, assim, para o pessoal que está no Brasil, e quer saber mais sobre o intercâmbio esportivo da Espanha, assim, o que você não sabia que você chegou aí, você já falou, ó, tem que ir andando para o treino, o molho na comida você não gosta, eu quero que, assim, o pessoal entenda exatamente o que acontece quando vai para aí, porque uma coisa você vê em vídeo, em foto, e outra coisa você está aí presente, como você está fazendo, eu acho que, primeiro de tudo, tem que ter muita coragem de fazer isso, eu acho que isso é natural seu, você tem, mas tem muita gente que fica naquela dúvida, ah, vou deixar os meus pais no Brasil, vou deixar a minha namorada, vou deixar os meus amigos, não sei se eu quero ir, aí chega aí, fica um pouco nervoso, acaba querendo voltar, assim, além da coragem, o que eu vejo, assim, que muito jovem, como você tem, é a facilidade de se adaptar, entendeu? Você já foi para os Estados Unidos, já foi para a Câncer, agora chegou aí, eu não escuto uma reclamação, eu acho que eu não falo com você, tem mais de um ano, ou mais, quando você decidiu ir para a Espanha, porque você nunca reclamou de nada, nunca, sabe, sempre se adaptou com tudo facilmente, seja em Arkansas, seja na Espanha, e eu acho que esse é o grande segredo, para quem quer fazer intercâmbio esportivo, é saber se adaptar, entendeu? E a nossa ideia hoje, como empresa, sempre foi essa, foi, eu morei em sete países, comecei fazendo intercâmbio, e aí acabei indo jogar futebol profissional depois, e eu fui aprendendo, que quanto menos a gente reclama das coisas, mais prazer, e assim, com mais facilidade, a gente encara esse novo obstáculo, ou esse novo país, ou essa nova fase da sua vida, porque isso tem uma fase, você quando tiver 30, 40 anos, você vai lembrar desse momento, que você está na Espanha, do momento que você está em Arkansas, e se você ficasse no Brasil, ia ser praticamente tudo igual, que você já viveu aí, seus 18 anos aqui no Brasil, enfim, todos os anos você morou aqui, mas que eventualmente você pode voltar pra cá, e você sabe como é que vão estar as coisas, então assim, facilidade de adaptação, evitar reclamar, sabe, tudo isso eu acho que é muito válido, e importante, pra quem está no Brasil, entender, eu vou pra Espanha, mas eu não estou indo pro Real Madrid, né, às vezes as pessoas têm essa mentalidade, ah, eu estou indo pra Espanha, eu vou chegar com uma Ferrari, e o campo é tapete, e eu vou jogar com o Neymar, e etc, e não é assim, né, é um intercâmbio, é diferente, como você falou, você está num hotel, duas estrelas, mas tem toda a estrutura, é o quarto aí que a gente está vendo, atrás de você praticamente, faz assim pra gente ver. É, duas camas que eu divido, o banheiro é dentro do quarto? É, o banheiro, tem um banheirinho ali, tranquilo, aqui onde tem a cortina, uma varandinha, é tranquilaço, eu acho. Então, acho que isso é um grande segredo, assim, pra quem quer fazer intercâmbio esportivo, é saber se adaptar, tá disposto a se adaptar, e ter coragem, coragem de fazer o intercâmbio, entender que isso não é pra vida inteira, é por um período, no seu caso, é por um ano, né, e se vierem coisas melhores daí, se você quiser voltar e ficar mais um ano, de repente for pra outro time, isso tudo é uma consequência do intercâmbio esportivo, porém, o primeiro passo você deu, que foi ter a coragem de ir, não quero ir, não quero ficar aqui no Brasil, quero conhecer uma nova cultura, quero abrir, né, minha cabeça, meu horizonte aqui, aprender o idioma, você sabe que você com três idiomas, fluente, você vai ter porta aberta pro mercado de trabalho, pra praticamente qualquer empresa, pra onde você for, e enfim, se você for trabalhar com futebol, eu queria te fazer essa pergunta também, é o finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas assim, qual é o seu objetivo como hoje, com você 20 anos, como você se vê assim, daqui a 5 anos, você quer estar trabalhando, quer voltar pros Estados Unidos e se formar, quer jogar futebol, o que você quer fazer na sua vida, nos próximos anos? Ó, o meu foco, que eu quero mesmo fazer, com toda certeza, é trabalhar com futebol, aí eu gostaria de ser treinador de futebol, eu faço curso de análise tática, eu faço essas coisas por fora, eu falei, eu tenho bastante tempo livre aqui, então eu assisto, faço curso, faço aula, igual, jogar futebol profissional na gente, isso eu sei que é muito difícil, tanto aí no Brasil, quanto aqui nos Estados Unidos, então, eu vou jogando, vou dando o meu melhor, mas eu tenho na minha cabeça, que eu quero ser treinador, se eu conseguir ser jogador, legal, é lucro, mas, eu tô dando o meu melhor pra isso, mas, tipo, ser jogador profissional não é uma certeza, certeza é que eu consigo ser treinador, estudando, fazendo tudo isso, se dá pra chegar, que aí, eu terminaria aqui, poderia voltar pros Estados Unidos, terminar os outros dois anos, terminar a educação física, que aí, pra fazer a licença na CBF, pra ser treinador no Brasil, precisa de educação física, e aí, vamos indo. É, eu acho que hoje, uma área que você mencionou, que é muito legal, e que tem muita gente começando, entrando no futebol, é a análise de desempenho, né, você ser scout de time, é uma área que cresceu muito, aí, nos últimos anos, então, assim, quem gosta de ver futebol, de assistir futebol, estudar futebol, sabe, entender a tática do futebol, você não deixa de ir pra um caminho, que você pode virar treinador, entendeu, mas entender o futebol, eu acho muito importante, você ter essa consciência, porque outros jovens, assim como você, que podem estar assistindo aqui esse vídeo, talvez não enxerguem com tanta clareza, com tanta consciência, falar assim, não, eu vou ser jogador de futebol, e acabou, você, é a única coisa que eu vejo na minha frente, e eu digo pra todo mundo, essa não é a forma certa de pensar, você tem que ter o seu objetivo, que é jogar futebol, mas você tem que caminhar paralelamente, com outras opções na sua vida, seja treinador, seja análise de desempenho, seja scout, seja o que for, ah, quero trabalhar com futebol, então, pra trabalhar com futebol, você tem que saber praticamente tudo sobre futebol, entendeu, então, é bem importante o que você está fazendo, porque, sei lá, às vezes você vira empresário de jogador de futebol, você já vai falar três idiomas, é fundamental pra você trabalhar no futebol, você saber outros idiomas, então, você está fazendo todo, montando toda a sua base, pra daqui a um tempo você definir, ó, agora eu me identifiquei mais com treinador, quero ser treinador de futebol, e aí você pode voltar e fazer sua faculdade nos Estados Unidos, ou pode fazer no Brasil, você vai definir, até porque o idioma pra você não vai ser mais um problema, se você quiser fazer na Europa, você vai fazer, seja em Portugal, seja em Espanha, seja onde você quiser fazer, na Inglaterra, que você pode falar inglês, enfim, eu acho que você está seguindo todo o caminho que vai te dar lá na frente muito retorno, e é justamente essa a nossa ideia com o intercâmbio esportivo, né, a gente já, como eu comentei aqui, já teve atletas que foram jogar futebol profissional, a gente tem atletas hoje que trabalham na Microsoft, tem até atletas, ex-atletas, né, que hoje trabalham no Google, que trabalham em grandes empresas nos Estados Unidos, no Brasil, que montaram grandes empresas, e hoje estão ganhando muito dinheiro, então, tudo isso com uma base, com uma experiência de intercâmbio, que quando você vai, abre muito a sua cabeça, né, abre o seu leque de opções, você vê as coisas diferentes, e você só tem isso com o intercâmbio, né, eu estou certo ou errado? está certo, está certo, o que você estava falando de scout, de análise de desempenho, os cursos que eu faço são disso, mas você precisa saber disso para ser treinador, por exemplo, você quer contratar um jogador, você como treinador tem que saber reconhecer o desempenho, o indicador de desempenho dele, o que ele faz bem, o que ele faz mal, você escala o time, contratar o jogador. Exato, é mais ou menos o que, assim, aquele jogo, né, o manager lá, o FIFA, hoje em dia, faz você para contratar, você não pode simplesmente contratar, porque você acha que aquele jogador é bom e tal, você tem que olhar toda a estatística dele, os números, o que ele é melhor, o que ele é pior, se isso se encaixa na ideia de jogo que você tem, assim, quero um ponto esquerda, que jogue com a perna direita, porque eu não tenho centro avante alto, então ele vai cortar para dentro, ele vai fazer igual, agora eu tenho centro avante alto, então eu quero ao contrário, eu quero um ponto esquerda, que jogue com a perna esquerda, para ele fazer cruzamento na área, aí você vai analisar os jogadores, quantos cruzamentos esse jogador acertou no último ano da temporada dele, de 100 ele acertou 80, pô, a média está muito alta, então esse é um jogador que já entra na minha lista aqui de análise, então assim, tudo isso que você está fazendo aí, independente de você virar jogador de futebol, ou virar treinador, vai acrescentar para a área que você escolher na sua vida, entendeu, então eu acho que o intercâmbio é muito válido, e foi daí que surgiu a minha ideia de criar esse intercâmbio, para jovens assim que nem você, porque eu tive exatamente a sua idade, não sabia muito o que fazer, eu quero jogar futebol, mas se não der futebol, eu queria fazer medicina, e depois mudei para a direita, depois mudei para a administração, e não sabia, não tinha uma direção, então assim, com o intercâmbio você vai aprimorando, você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, e vai criando essa experiência, para você poder se aprimorar para o seu próximo passo da vida. João, quer mandar um recado para os seus pais, para a sua família, para alguns amigos seus que estão no Brasil? É, mandar um abraço só para todo mundo, que foi assistir, meus pais, minha namorada, e mandar um abraço para o pessoal que está aqui também, que é da própria A10, que é o Nicolas, o Henrique, que eles também vieram da A10, em breve a gente vai bater um papo com eles aí, mas já falei dos dois aí, que eu estava com eles antes de vir para cá. A gente vai bater um papo com eles também, em breve, mas eu queria que você falasse, só para a gente finalizar, dessa questão da namorada, você tem namorada, e ela está no Brasil, ou está nos Estados Unidos, e como é que você lida com isso? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava namorando com ela, então a gente já está meio acostumado com a distância, e a gente, eu recomendaria para as pessoas não vir namorando, que é difícil, então você tem que já estar, vocês têm que entrar em uma coisa, vocês têm que saber, é difícil, ainda mais tipo, vida de jogador, tipo, você está nos Estados Unidos, você está na Espanha, você está cada um no lugar, então vocês têm que conversar, você tem que se entender, tem que saber se vai dar certo, a gente já se dá super bem, a gente já está acostumado, a gente vai ficar junto perto da vida, então já, isso aqui, um ano, fora, é pouco. Legal, legal, tem que ter essa certeza, a gente está junto, a gente tem uma parceria, e uma amizade muito grande, além, obviamente, de amor, mas ela entende que isso daí é minha profissão, hoje é o que eu quero, quero aprimorar, seja meu idioma, seja meu futebol, seja meu inglês, seja meu espanhol, mas o que é um ano, para quem vai ficar junto mais 100, mais 60, 80, enfim, então achei legal esse conselho, a gente vai até colocar isso daí, porque tem vários casos, isso está aí, eu sempre digo nas nossas entrevistas aqui, com os estudantes atletas, que é a, não é desculpa, mas é a questão número um, de retorno dos atletas que vão para o intercâmbio esportivo, então eles vão com a namorada, aí, ah não, é tranquilo, eu vou, vai dar certo, aí começa a dar saudade, 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 aí acaba voltando, desistindo do intercâmbio contra a namorada, isso é o principal fator de desistência, dos estudantes atletas que decidem, agora, quem não tem namorada, é raro, é um estudante atleta voltando, de algum intercâmbio esportivo desse, até porque, a experiência é muito legal, em si, tudo que você está aprendendo, tudo que você está vendo aí, isso daí, essa riqueza cultural, ninguém vai te tirar, então, isso vai ficar com você para o resto da vida, e é, é só ser o que você está aprendendo aí, só vai te dar mais sabedoria, para o próximo passo que você vai dar, na sua carreira, na sua vida. João, queria te agradecer, a gente passou um pouquinho aqui, eu falei 30 minutos, a gente está em 33, mas queria te agradecer, desejar muita sorte aí, não só no jogo do PSG, do Paris Saint-Germain, se você jogar contra o Neymar, contra o Mbappé lá, eu sei que vai ser difícil, mas se for contra a Academy, vai ser um pouquinho mais fácil. Eu vi hoje, que o Mbappé e o Messi, acho que não treinaram direito hoje, vai que eles não viajam para o jogo, e ficam no CT, jogam com a Academy, tratando lesão, aí já está ali, Tem o Xavi Simons, que é famoso, da base do PSG, quem sabe, eu não sei se vou jogar contra ele, mas o irmão do Mbappé, acho que também joga na base do PSG, quem sabe, joga contra eles, eles estão por lá, e conhecer toda a estrutura, tudo isso é válido. A gente deve fazer o tour do estádio, do Parque dos Príncipes lá também, mesmo que não tenha jogo, a gente faz o tour. Top, eu queria te agradecer pelos 30 minutos aí, eu sei que você tem seus compromissos aí, queria te desejar boa sorte, queria te agradecer por todos esses 3 anos aí, que a gente já está na parceria, você que veio lá do Foot Weekend, lá atrás, participou, foi para os Estados Unidos, agora está na Espanha, só te agradecer, mandar um abraço para os teus pais aí também. Algo a mais para a gente finalizar? Ah, quando a gente estava falando sobre o, sobre ser analista, essas coisas, eu lembrei de uma frase, tipo o professor do curso, o analista, um master, eu vi uma vez que ele postou no Instagram, que eu achei muito legal, falando sobre jogador profissional, mas acho que pode se aplicar para todo mundo, que não existe jogador ruim, quando você está sendo um analista, você analisa tipo, o contexto do jogador, então, ah, esse cara é muito ruim, não, é que ele está num contexto que não é favorável para ele, então, não acho que você é ruim, às vezes você não está só num contexto favorável para você, aí você tem que ir se adaptando, que a gente estava conversando, tanto da vida no hotel, nessas coisas, ou tanto se adaptar no campo, entender melhor o que faz, ninguém é ruim, só tem o contexto favorável, e desfavorável, então você tem que se adaptar a todos os contextos, e torná-los mais favoráveis para você. Perfeito, e eu, engraçado você falar isso, que eu estava numa call agora, antes de falar com você, com um treinador profissional da Major League Soccer, da MLS, e ele me falou exatamente a mesma coisa, eu perguntei assim, mas você acha que esse jogador seria bom aí? Você acha que esse jogador é bom ou é ruim? Eu falei, Maurício, não existe jogador ruim, depende do contexto que ele está inserido, se você trouxer, vamos dizer, o Messi para a MLS, talvez ele seja muito bom, talvez dê muito certo, mas se você colocar hoje ele lá no PSG, que talvez o contexto ainda não esteja tão inserido, ele não esteja tão adaptado quanto ele estava no Barcelona, ele ainda não vai render o que ele pode, ou seja, dá para, existem vários níveis de jogador, mas o principal é você se adaptar com todo o contexto que está inserido, seja adaptação, alimentação, seja distâncias, e aí você consegue entregar o seu melhor futebol, chegou ali, entregou o seu melhor futebol, não está no nível ainda, você busca uma outra oportunidade, então é mais ou menos isso que a gente quer com o intercâmbio, a gente nunca diz não para nenhum jogador, seja do nível do Messi, hoje a gente tem lá o Diego Costa, seja do nível do Diego Costa, ou do nível de um jogador que mal começou a jogar futebol, alguns anos atrás, e quer fazer o intercâmbio, a gente consegue encaixar, e entender que a experiência do intercâmbio é sempre mais válida, o aprendizado é sempre mais válido do que qualquer vitória, qualquer jogo, para o resto da sua vida, beleza? Muito obrigado pelo convite. Algo a mais a acrescentar aí? Acho que só isso mesmo. Beleza, boa sorte no jogo, abraço para os teus pais. Obrigado, valeu. É isso aí galera, é isso aí, foi o João Pedro, mais conhecido como JP12, que está lá na Espanha, e esse bate-papo disponível aqui no canal, se inscreve aqui no canal, para ficar legal também. Ativa o sininho. Ativa o sininho, deixa o comentário, e se você quiser saber mais, quiser mandar mensagem para o João também, qual o teu Instagram, João? Eu mudei esse dia, acho que ele está JP12, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, deixa aqui nos comentários, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui também, pode falar com o João direto, se quiser falar alguma coisa, que a gente não falou aqui, sobre o intercâmbio da Espanha, pode chamar o João. Valeu galera, até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado.